Fala galera, beleza? Hashtag TVT Futebol, edição 10, voltando ao dia 11 de abril de 1982, semifinais do Campeonato Brasileiro, sim, o Campeonato Brasileiro era disputado antigamente no primeiro semestre e o confronto era entre Flamengo e Guarani também, acredita, Guarani era muito forte, ambos os clubes buscavam o seu segundo título brasileiro, Guarani campeão brasileiro de 1978, o Flamengo de 1980, Guarani depois veio numa sequência, foi tetracampeão seguido do interior e campeão da Série B, mas não estranhe, ele não foi rebaixado, a classificação para a Série A era obtida nos estaduais e o Flamengo já vinha ali no final de 1981 como campeão carioca, campeão da Libertadores e campeão mundial, um grande confronto que reuniu mais de 120 mil pessoas no Maracanã, então vamos ver como é que foi antes, campinho na tela, Flamengo foi escalado aquele dia, Flamengo do Paulo César Carpejani, Flamengo quase todo campeão do mundo, não era aquele time que todo mundo decorou, uma alteração aqui e outra ali, mas praticamente todos os jogadores faziam parte daquele elenco estrelado, era o Cantarelli no gol, o Leandro, o Figueiredo Marinho e o Júnior, Andrade, Adílio e Zico, e o ataque mais alterado, o Chiquinho entrando na ponta direita, depois no segundo tempo ele foi substituído pelo Vitor, ou seja, foi uma substituição ali para fechar um pouco mais a casinha e o centroavante, não foi o Nunes, foi o Peu, o clórico atacante alagoano que veio do CSA de Alagoas, o Peu que aquele dia estreava praticamente na equipe titular, até ligou para a mamãe, alô mamãe, estou aqui estreando como titular do Flamengo, e na ponta esquerda o Lico, o Peu foi substituído pelo Anselmo, que infelizmente ficou marcado só pelo soco no zagueiro chileno Mário Soto, na final da Libertadores contra o Cobreloa, o Guarani treinado pelo Zé Duarte, técnico que mais tempo treinou o Burgre Campineiro, que também foi técnico da seleção feminina de futebol nas Olimpíadas de Atlanta em 96, entrou em campo com o saudoso goleiro Wendel, passou para o Botafogo Fluminense e seleção brasileira, também foi treinador de goleiros da seleção em três Copas, uma delas a do Tetra Mundial em 1994. Na lateral direita tinha o Rubens na zaga, o Jaime, o Jaime de Almeida, ele mesmo, foi jogador e técnico do Flamengo, antes do Guarani passou aqui no São Paulo, estava jogando contra o time de coração, o time que o revelou, e a defesa foi completa com o Edson e com o Almeida, no meio de campo tinha o Edson, o Júlio César, que ainda como jogador do Guarani defendeu a seleção brasileira na Copa de 1986, fez muito sucesso depois na Europa, ganhou a Copa da Uefa pelo Juventus, e no Borussia Dortmund ganhou a Champions e o Mundial de Clubes, sobre o Cruzeiro, lá em 97. O Júlio César foi substituído pelo Hernani Banana. Completando o meio-campo do Guarani, outro craque saudoso, Jorge Mendonça, que jogou a Copa de 78, disputando ali, vaga consigo, jogando até em algumas oportunidades. O Jorge Mendonça também, que tinha brilhado intensamente com as camisas de Bangu e Palmeiras, e um ataque também poderoso. Na ponta direita, o Lúcio, o Lúcio Bala, que dois anos depois jogaria no próprio Flamengo. O Careca, centroavante brasileiro das Copas de 1986 e 1990, seria também daquele ano 82, mas acabou se machucando. E na ponta esquerda, o Zezé, o Zezé que atuou também pelo Flamengo e pelo Fluminense. O Zezé foi substituído pelo volante Henrique, também já falecido, que fez muito sucesso. Com a camisa do Vasco, foi campeão carioca pelo Vasco. Vamos ver, então, os gols com imagens da TV Globo. Ainda no primeiro tempo, o Adílio faz uma jogadaça em cima do Júlio César. Encontrou o Zico, o Zico passou infiltrando ali, falou na área, dominou, chutou na saída do Wendel. 1x0 o Mengão. E aí o Zico depois correu para a galera, ó, maraca lotado. Mais uma vez o gol do Zicão. Ainda no primeiro tempo, o Júlio César vacila, o Zico rouba a bola e aciona o Peu. E chuta o Wendel da rebote na saída. O Peu completa de novo. Fiquinho correndo para comemorar com ele. Jorge Mendonça, no segundo tempo, acionou o Lúcio, que tenta acionar o Ederson. E no rebote, o próprio Lúcio completou o final do jogo. Flamengo 2, Guarani 1. É isso aí, a revista placar daquela semana estava apontando, ó, que o Grêmio estava com o Bia Vista e o Guarani estava vivo no campeonato. Mas não foi bem isso que aconteceu, não. O segundo jogo lá no Brinco de Ouro, o Flamengo também venceu por 3x2 o Guarani. E disputou a final com o Grêmio, que estava defendendo o título brasileiro. O Grêmio foi campeão brasileiro em 1981. Mas o Flamengo foi campeão, completando um ciclo histórico, ou seja, em seis meses, o Flamengo venceu todos os títulos que um clube, na época, poderia ganhar. Foi campeão estadual, campeão brasileiro, campeão continental da Libertadores e campeão mundial. Valeu, galera, é isso aí. Gostou do conteúdo? Curte aí, compartilha, espalha para geral, que tem vídeo legal para você ver nas redes sociais e também no YouTube. Passa lá no canal, se inscreve lá e também ativa as notificações. Semana que vem a gente volta com mais um Hashtag TVT Futebol. Aquele abraço. Tchau.